Se correr em círculos é o jeito que a modernidade humana descreve ser discreto, fico muito desapontado com o que a nossa raça se tornou. Essa não, ela tá planejando me atacar por trás. Que medo, o que eu vou fazer? Me desculpa, Luz, mas se esqueceu de quem tá com bastão de magia nessa conversa? Vai se foder, Belo! Ok, primeiramente, olha a sua língua, isso é super desrespeitoso. E já que tamo falando de respeito, é Philip! Ah, nossa, ninguém perguntou. Sabe, apesar da sua atitude, Luz, eu quero te ajudar. Eu quero te mandar de volta pra Terra. Ah, você quer me ajudar? Ah, tá, me ajudar. É isso que você chama de tentar matar a minha amada? Bem, eu acho que isso mostra que você não tem que se meter com aqueles vermezinhos. Isso é engraçado, porque eu conheci um vermezinho e eu tô olhando pra ele agora. Esses monstros têm que ser parados. Você já viu sua mão? Olha pra sua mão. Quem é o monstro agora? Não, é óbvio que... Não, não, não. Olha de novo. Quem é o monstro? Aquele bicho barulhento que sempre te segue. Aquilo é um monstro. Ah, o Hunter? Não, não, outro. Ah, o King, ele não é um monstro. Olha pro seu braço! É uma condição médica! Isso é horrível. Ok, essa conversa tá ficando irritante. Você quer se tornar uma pedra? É bem legal. Tá, mas você sabe o que seria legal? Todo reino humano rindo de você porque você não sabe o que são memes. Eu sei o que são... Você não usa TikTok nem Twitter? O que é um Twitter? Escuta, Belas. Felipe. Você entrará no mundo humano sem saber o que é um Among Us. Eu tenho certeza que posso descobrir... As crianças não vão te seguir porque você não sabe o que é um TikTok. Não é o som que o relógio faz? Ah, pelo amor, Belas. É, Felipe. Me explica. O que é um Twitter? Pra que isso? Pensa mais, Belas. É, Felipe! O que é? O som do vai no... Eu não sei mais que porra é essa. É isso aqui, Belas. O que é isso?